A gente tava almoçando, ficava numa mesa assim, eu, o Gabriel, o menino, os moleques, o Davidson aqui. Mano, daí a gente brincando. Pô, quem vai entrar pra fazer o gol no Davidson? Eu vou entrar pra fazer o gol. Todo mundo zoando, zoando na minha hora. E eu no banco de reserva, sentado, o Gabriel chamou o Davidson. Eu falei, mano, não é possível que ele vai entrar pra fazer o gol. E eu sou muito católico, devolta a nossa aparecida. Eu saí do banco de reserva, fui lá no vestiário, peguei a minha nossa aparecida. Um jogo rolando que eu peguei e comecei a entrar no banco. E nisso o Davi já tinha entrado. Daqui a pouco o Onis, o Kiko perdeu a bola, eu não lembro de perder a bola. O Davi, o André, comecei a rizar, mas o gol foi no gol, gol. Gol do Davi, cara. Que Deus do céu. Mas aqui, calma, pra vocês acharem, é impiável, velho.